Em Tóquio, conheci uma japonesa fascinada pelo Brasil. Meu nome é Miharu Matsuhashi, tenho 43 anos. Eu sou apaixonada pela música e criminalia brasileira. Miharu Matsuhashi era adolescente quando ouviu pela primeira vez a música popular brasileira. A paixão foi tanta que aos 20 anos ela fez as malas e se mudou para o Rio de Janeiro, onde viveu por dois anos e aprendeu o português. Hoje, Miharu faz trabalhos voluntários de divulgação da cultura brasileira e comanda uma empresa que vende cacau orgânico produzido na Amazônia. Neste sábado, dia 19 de junho, depois de dois anos sem atividade por causa da Covid-19, Miharu convida a todos para a tradicional festa junina aqui em Tóquio. E conta pra gente, Miharu, o que é que vai ter por lá? Quadrilha, pagode, capoeira, comida típica, cachaça, produtos brasileiros e músicas. Todo mundo convidado. Miharu assimilou o jeitinho e a criatividade do brasileiro. E a história dela nos faz lembrar que não importa o que você fizer, faça com paixão. Este foi o Conta Pra Gente. Se você gostou desse formato, dá uma curtida e me siga nas redes sociais para mais histórias peculiares. Música 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 Legenda Adriana Zanotto